A turma velha, se não... Opa, fizeram uma limonada aí, quem que fez? Que delícia, dona Lurdes. Ah, então a vó Elza que deu o pitaco final. Dois ovos, vó. Pessoal, eu tô entendendo muito bem, não sei vocês aí, mas eu tô conseguindo entender bem, pegar bem com facilidade também. Tá vendo? Tudo bem simples, pessoal, bem artesanal, né? É um pão artesanal. Artesanal, gente. Dois ovos. Olha que facilidade que ela faz esses negócios aqui. É surreal, Júlio. E vai o que, vó, de farinha? Um quilo, vó? Quanto que vai? Um quilo. Um quilo? Um quilo e um pouquinho. Tem que ter a medida, né, pessoal, também? Né, vó? Tem que estar no olho, né? É, porque às vezes um quilo daí a gente precisa conformar um pouquinho mais. Por que que... Explica pra mim por que que a senhora bate o ovo antes de misturar com qualquer coisa. Você bate ele. Pra ficar bem dissolvido, filho. Pra ficar bem dissolvido. Eu gosto de pôr o ovo lá no meio da massa aí, não mexer. Entendi. Então, ó, pessoal, esse procedimento de bater os dois ovos também é importante, viu? Às vezes você não bate o ovo, o pão não fica bom, ah, não bateu o ovo. Não, não. Não é que não fica bom. Eu não gosto de estar fazendo a massa e pôr o ovo lá. É, mas é esses segredos que fazem a diferença no final, né? Sim. E óleo? Quanto que coloca de óleo, pessoal? A dúvida de vocês vai ser esclarecida agora. Óleo? Óleo. Aqui, ó. Eu ponho sempre um tanto assim, mais ou menos, ó. Um tanto assim, mais ou menos, tá, pessoal? Um tanto assim, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, vó, rapidinho. Só mostra aqui. Meio copo, mais ou menos. Meio copo. Um tanto assim, mais ou menos, vai dar mais ou menos quantas ml, vó? Ah, não sei. Eu ponho óleo. Tudo óleo, viu, pessoal? Tudo óleo. Isso, por isso que é uma receita... Se a gente tem aquela banha vegetal, hidrogenada, não precisa pôr o óleo. Aí põe a banha onde? Põe a banha no... Aí também, agora? Vem me mostrar o teu budão que você vai levar bem. Fazer...